Olá, eu sou a professora Sônia Travassos. Meu nome é Luciana Sandroni e eu vou estar aqui com a Sônia Travassos trabalhando num curso chamado Monteiro Lobato, Influenciando Escritores Hoje e Sempre. A gente pensou nesse curso porque o Monteiro Lobato foi um inaugurador da literatura infantil brasileira e ele influenciou realmente muitos autores, escritores. Aqui é a geração chamada Os Filhos de Lobato, dos anos 70, e a gente pensou nisso, em trabalhar esses autores com essas influências, trabalhar os textos, os livros deles. A gente achou que seria interessante para as pessoas que querem também escrever, para crianças e jovens, entenderem, compreenderem também um pouco dessas inovações que o Monteiro Lobato trouxe e como elas se renovam na obra de outros escritores. A gente achou que seria isso interessante, tanto para conhecer a obra do Monteiro Lobato como para se exercitar na escrita mesmo, para as crianças. Então a gente está esperando, Sônia e eu, estamos esperando vocês para o curso e espero que a gente se encontre em breve para ler bastante Lobato e escrever bastante. Um beijo! Tchau!